E agora tem funk no programa do Jacaré. Vem pra cá, MC Keké Stifler! Vem pra cá! É estilo paniquete, aí já rouba Sem a bolsa da Louis Vuitton Essa mina é um problema Quando a noite chega, a parça não perde a linha Ela é estilo paniquete, ela sai de vestido, uma saia curtida Aí família Stifler! MC Keké Stifler! É nóis! Ela é estilo paniquete, ainda rouba Sem a bolsa da Louis Vuitton Essa mina é um problema Quando a noite chega, a parça não perde a linha Ela é estilo paniquete, ela sai de vestido, uma saia curtida Mas bandido não se apaixona, ela quer aceitação Eu saio de casa de R1 E com meu cordão, quando ela me viu quase morreu do coração Porque ela é estilo paniquete, ainda rouba Sem a bolsa da Louis Vuitton Nós que tá roubando a séria O cifrão é que importa, isso pode ter certeza Os balde de gelo e Xandão está na mesa Gozar e ser feliz, nossa firma patrocina Hoje lá em casa vai ter festa pras novinhas 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 É nóis! Ela é estilo paniquete, ainda rouba Sem a bolsa da Louis Vuitton Essa mina é um problema Quando a noite chegar, a parça não perde a linha Ela é estilo paniquete, ela sai de vestido, uma saia curtinha Mas bandido não se apaixona, ela quer aceitação Eu saio de casa de R1 E com meu cordão, quando ela me viu quase morreu do coração Porque ela é estilo paniquete, ainda rouba Sem a bolsa da Louis Vuitton Essa mina é um problema Eu amo cantar, gastar dinheiro sem pena Gozar e ser feliz, nós que tá roubando a cena O cifrão é que importa, isso pode ter certeza Os balde de gelo e Xandão está na mesa Gozar e ser feliz, nossa firma patrocina Hoje lá em casa vai ter festa pras novinhas 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 É nóis! MC KK Stifler Tem mais, tem mais Pode curtir que tem funk no programa do Jacaré DJ Branquinho Daquele jeito Um salve para a família Stifler Um salve para a família Champinelli Alerquinas Terríveis Pra Zona Sul daquele jeito MC KK Stifler DJ Branquinho, tá ligado? Pra Zona Sul, aqui na Zona Sul Traz o uísque em Red Bull Pra Zóvinha ficar su-su-ru Pra Zona Sul, aqui na Zona Sul Todo mundo à vontade faz calor e o céu azul Pra Zona Sul, pra Zona Sul Traz o uísque em Red Bull Pra Zóvinha ficar su-su-ru Pra Zona Sul, aqui na Zona Sul Todo mundo à vontade faz calor e o céu azul O parceiro encostou do meu lado As bandida ficam comentando Qual que é a fita do menino? Com o perfume ele tá exalando Ela falou que eu sou top Quem tava roubando a cena Então faz por merecer Que eu faço valer a pena Saça de uísque em Red Bull Vai dominar as baladas Mas encosta de Veloster No estilo da pegada Mas só usa roupa de grife E no pé tem o tal de misu E no bolso é só de cem Então vem que eu te resumo As bandidas se amarram Seu estilo é paniquete Já tá louca pra dar um giro Na garupa da Hornet Então vem que eu te ensino Como é que tu vai ver bem Tem Veloster, tem Hornet E no bolso é só de cem Aonde? Pra Zona Sul Aqui na Zona Sul Traz o uísque em Red Bull Pras novinha ficar seu sul Pra Zona Sul Aqui na Zona Sul Todo mundo à vontade Faz calor e o céu azul Pra Zona Sul Aqui na Zona Sul Traz o uísque em Red Bull Pra Zona Sul Pra Zona Sul O estilo da pegada Mas só usa roupa de grife E no pé tem o tal de misu E no bolso é só de cem Então vem que eu te resumo As bandidas se amarram Seu estilo é paniquete Já tá louca pra dar um giro Na garupa da Hornet Então vem que eu te ensino Como é que tu vai ver bem Tem Veloster, tem Hornet E no bolso é só de cem Aonde? Pra Zona Sul Aqui na Zona Sul Traz o uísque em Red Bull Pra Zona Sul Pra Zona Sul Pra Zona Sul Aqui na Zona Sul Todo mundo à vontade Faz calor e o céu azul Daquele jeito MC Quequer Programa do Jacaré Muito obrigado Satisfação Seja bem-vindo MC Quequer Stifler Mas é difícil o seu nome hein O Quequer? MC Quequer Stifler É Stifler É Stifler É Stifler ou Stifler? Stifler Está vendo aqui Eu estou te perguntando Você está vendo que tem um L aqui né? Isso Tem que escrever um Stifler É Stifler Stifler Muito bem O que que é? E você é lá da ZS de São Paulo? Zona Sul? Zona Sul, Capão Redondo Capelinha Opa Um grande abraço pro pessoal aí do Capão Capelinha aliás O pessoal da Zona Sul Que sempre fortalece muito o programa do Jacaré Viu gente? Obrigado pelo carinho de vocês aí Tá quanto tempo meu parceiro na luta? Então Eu cantava antigamente As antigas 5 anos atrás Aí teve um probleminha Eu parei de cantar Fiquei 3 anos e meio parado Aí aquela angústia de cantar Todo dia que eu saia Voltava do rolê E ficava fazendo aquelas rimas Brincando com o pessoal na rua Falei Ah não, meu negócio é cantar Aí eu me dediquei Consegui Batalhei Tô conseguindo aos poucos Graças a Deus Deus tá me abençoando E agora é só cantar mesmo E quantas letras você já tem Ou que que é? Eu já tenho 5 músicas Mas você tem alguma outra letra pronta também? Ou só essas? Tenho pronta Tenho pronta sim E lá Tá lá na internet? Estão lá na internet as 5? Isso Só acessar MCQQ Stiffer Vem com os Stiffers Tem também MCQQ Stiffers E MC Nael Boladão pra Zona Sul Tem MCQQ Stiffer estilo Panicat E as outras tão vindo pro YouTube Essas duas que você cantou São as músicas que você tá trabalhando agora? Exatamente Minhas músicas que eu trabalho Maravilha Então na internet o pessoal pode procurar O MCQQ Stiffer ou o QQ Stiffer Vai encontrar de todo jeito né? Exatamente Vai encontrar sim Maravilha E você tem... Qual o telefone pra contato? O que que é? É 9... É... 11... 9... 86... 47... 63... 87 9... 86... 47... 63... 87 Beleza O que que é? Obrigado, sucesso pra você Obrigado pra vocês Leva o nosso abraço lá pra Zona Sul hein? Opa, pode deixar Muito obrigado Falou, falou MCQQ Stiffer